E fala aí pessoal, Iagozinho de volta aqui na área, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo E cara, eu vou falar pra vocês, Supercell revelou o tema da atualização, temos o tema inteiro na palma da mão O tema da atualização foi 100% revelado, eu vou mostrar pra vocês qual que é o tema dessa nova atualização E então cara, por favor, deixa o like, ativa o sininho e se inscreve no canal pra não perder nenhum conteúdo de Brawl Stars Que eu vou trazer pra vocês em primeira mão, então por favor, se inscreve pra me ajudar a trazer mais vídeo de Brawl Stars aqui pro canal, beleza? Pessoal, a Supercell acabou de mudar a capa do Twitter deles pra uma capa de pirata com polvo Pra quem não sabe, a Supercell mudou aí o logo do canal deles, o logo do Twitter, o logo do Instagram, o logo de todas as redes sociais deles Pra um símbolo do Brawl Stars com tapa-olho, revelando mais ou menos que a próxima atualização ia ter alguma coisa a ver com pirata E bom galera, é uma capa aí muito bacana, é uma capa de pirata aí, um bagulho muito legal E nessa capa a gente consegue ver alguns elementos muito bacana que vai ter aí na próxima atualização, cara Dentre elas a gente consegue ver um morteiro da pene, aí essa capa aí também tem muitas coisas É um barco, né? Isso aí é um barco E esse barco aí parece estar, sei lá, em um lugar meio estranho, em umas nuvens E olha só o que tem ali do lado, ali do lado tem um tentáculo de polvo Tem um tentáculo de polvo, mano, um tentáculo de um polvo gigante, inclusive É um tentáculo gigantesco que eu não faço a mínima ideia do que pode ser Pode ser alguma coisa relacionada a algum novo evento, pode ser alguma coisa relacionada a um trailer do Brawl Stars Relacionada a qualquer coisa Porém, a gente não sabe, a gente não tem muita informação, mas a gente sabe que tem um tentáculo ali do lado E observando esse tentáculo aí, cara, parece ser um tentáculo robô Pra quem não sabe, os piratas do Brawl Stars, né? Temos dois piratas, na verdade temos três piratas Temos o Tiki, a Penny e o Daryl Esses são os três piratas que a gente tem no Brawl Stars, sendo eles dois robôs Então sim, aparentemente aí a Supercell tem aí uma ligação com robôs Obviamente o Brawl Stars tem uma coisa de robô, tem muito robô no Brawl Stars Tanto que tem até aquela teoria que o Brawl Stars se passa em épocas antigas e em épocas futuristas ao mesmo tempo É tudo misturado, essa teoria do Brawl Stars, onde tudo se passa O futuro passado e o presente se passam juntos E isso tudo é muito louco, porque a gente consegue ver como a Supercell consegue confundir completamente a nossa mente Como a gente sabe, a Supercell sempre dá uns spoilerzinhos do que vai ter na próxima atualização nos trailers antigos Que foi a última grande atualização Eles deram a entender que talvez teríamos uma atualização das Arábias, né? De Brawlers que são aí do meio das Arábias Como por exemplo é o Gênio, Tara e Sandy Esses são os três Brawlers que temos aí, ligações com o deserto e a Arábia Mas não, tudo isso muda quando a Supercell simplesmente faz um tema de pirata Eles lançaram aí simplesmente esse tema pirata pra gente e ninguém sabia de nada Ninguém, ninguém sabia de nada Nem os criadores parceiros da Supercell sabiam que ia ter um tema pirata Ninguém sabia Supercell tem uma cabeça muito genial pra fazer atualização E ao mesmo tempo não tão genial porque eles podiam simplesmente falar pros parceiros Ia ser muito legal se eles colaborassem falando realmente pros parceiros Mas mesmo assim, mano, eu fiquei muito surpreendido, cara Porque é uma coisa que eu nunca ia imaginar ter um tema pirata Talvez a Supercell pense Poxa, vamos esperar a galera pensar em um tema Então todo mundo especulou, todo mundo pensou que fosse realmente um tema das Arábias Os youtubers pensaram que fosse Se a gente não pensasse que não fosse, a gente não ia fazer vídeo Se a gente soubesse que o tema da atualização fosse um tema de pirata Ninguém ia fazer um vídeo falando que é um tema das Arábias Porque a gente já ia saber, já ia ser óbvio, tá ligado? Realmente a gente não sabia Os youtubers em si não sabiam, né? Todos os youtubers, eu digo E os parceiros das pessoas são muito menos Também não sabiam Assim como os youtubers que não são parceiros Mas enfim Eles vieram e surpreenderam todo mundo agora com um tema pirata Eu tô muito curioso porque talvez aí Temos um passe de batalha aqui na próxima atualização E talvez eu quero muito saber o que vai vir nesse passe, cara Porque pode ser que venham skins piratas dos personagens Pode ser que venha brawlers novos do universo pirata Pra conseguir compor o grupo de piratas do Brawl Stars E muitas coisas podem acontecer, cara Realmente eu tô muito surpreso com isso Muita gente mandou também uma coisa relacionada ao Brawl Stars Que mandaram uma foto Iago, Iago, olha só essa foto Olha só essa foto Pra quem não sabe, ontem foi aniversário do Brawl Stars, dia 12 Parabéns, Brawl Stars E a Supergirl postou uma foto em comemoração Mostrando vários Brawlers e muitos Brawlers, mano, atuando juntos Brawlers fazendo coisas juntos E isso foi muito engraçado Isso foi muito legal, é uma foto muito divertida Tá aqui na tela pra vocês verem, obviamente E tinha um papelzinho, né? Tinha um papelzinho bem pequenininho na foto E escrito algumas coisas, cara E escrito um negocinho E era nítido que tinha letra, tava escrito um negócio realmente naquele papel E muita gente Não foi pouca Muita gente que me acompanha no Instagram Que me acompanha no Twitter Inclusive se você não me acompanha, o link tá na descrição das minhas redes sociais Me segue no Twitter, me segue no Instagram Porque eu posto muita coisa de Brawl Me mandaram por essas redes sociais É... Iago, Iago, olha o que tá escrito ali Talvez tenha alguma coisa a ver com a nova atualização Iago, 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 olha isso, olha aquilo ali E eu fui ver, né? Eu fui ver e vamos ver o que que é E a galera realmente não tava conseguindo ler Eu também não tava conseguindo ler Eu vi a foto, dei zoom, tentei, 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 tentei ver alguma coisa E não tava conseguindo Até que eu dei uma esforçada, eu dei um zoom mais nítido Eu dei, eu deixei um pouco mais nítido no Photoshop A foto E eu vi que tava escrito sim uma coisa E bom, o que que tava escrito nesse papel super misterioso Ele tem a ver com a próxima atualização Meu Deus, o papel misterioso Calma gente, calma Muita gente ficou animada com esse papel, com isso aí Pensando que era alguma coisa, mas não Tá escrito Made You Look Made You Look é basicamente, é Fiz você olhar Alguém do Supercell É... Alguém da pessoa que fez o desenho Falou, ah, vou colocar um easter egg assim Só pra fazer a galera olhar Pra os bobos olhar e fazer alguma coisa E realmente, tá difícil de ler Tá muito complicado de ler Mas quando você consegue ler realmente Tá escrito Made You Look Tá bem ruim as letras, enfim Fiz você olhar e realmente Eles fizeram a gente olhar Fizeram a gente ler e achar que realmente Tinha alguma coisa naquele papel Sendo que não tinha absolutamente nada Mas vamos voltar um pouco pra atualização Bom, particularmente eu acho que o tema pirata É um tema legal É um tema bacana Porque tem a ver com os personagens do jogo Tem a ver com a história do jogo Talvez o Supercell queira ir a cada atualização Contar um pouco dos personagens E como você pode perceber Cada atualização tem um tema diferente Então temos a Retropolis Que é o tema de cidade Que envolve Bull, BB, Crow Enfim, envolve alguns personagens Temos o tema Mortuário do Mortis Que envolve o Mortis O Frank MZ Envolve outros personagens Do meio Citério, né Desse meio meio sombrio E agora temos o tema pirata Ou seja Supercell autoriza o jogo Conforme a teoria de grupos Que eu já criei aqui no canal Essa teoria de grupos É muito clara É muito clara mesmo E a Supercell realmente cria As atualizações Na base Nessa teoria de grupos Então a gente pode pensar No tema da próxima atualização Sem cesta Na próxima Pode ser o tema Da Zarabia Pode ser o tema Eu não sei mais o tema Pode ser Pode ser o tema dos robôs Tem muito robô dentro do jogo Pode ser muito tema Tem muito tema que dá pra ser Porque tem vários grupos Pra quem não viu o meu vídeo Teoria de grupos Vai lá ver O link tá na descrição Porque é muito bacana E você vai entender De tudo que eu tô falando aqui Beleza Mas enfim pessoal Como eu falei No meu canal Eu trago notícia Na hora Eu trago tudo que atualiza Na hora Eu trago tudo na hora Então se inscreve no canal Se você realmente quer acompanhar O meu conteúdo sobre Brawl Stars Porque eu trago tudo na hora Eu sou Mano Eu vejo o bagulho Vou gravar pra vocês Pra vocês saberem Beleza Se inscreve no canal Deixa o like E água falando Abraçando Um abraço Valeu galera Até amanhã Ou até um dia Valeu Falou Valeu Woo